Juro que eu fiquei teu fã, prometo ser assim até Deus voltar Que amor é esse que me faz viajar, pra não querer mais voltar Mandaste uma mensagem, a dizer que vais vir para Don't know it Mandaste uma mensagem, a dizer que vais vir para Don't know it Eu tô mesmo aqui, sem que tu cheques eu não vou sair Estou ansioso pra ouvir os teus gemidos Ai 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 como eu gosto disso Baby you, baby you, I love you and I feel so blessed Quando eu tô contigo baby so no stress Esse teu abraço é que me arrefez Tensala, tensala Baby you, baby you, I love you and I feel so blessed Quando eu tô contigo baby so no stress Esse teu abraço é que me arrefez Tensala, tensala Ana, 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 Ana Meu corpo tá perdido você Ana, 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 Ana Meu corpo sou o que você? Ana, 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 Ana Meu corpo tá perdido você Ana, 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 Ana Pedido você, Ana, Ana Pedido você Quem faz um amor fazendo outro é quem? Eu vou a fundo e tu deseja até É só nós não tem mais pra ninguém Contigo a contar estrelas no céu Ai amor, meu amor, vem Ai amor, ai amor, vem Baby you, I love you and I feel so blessed Quando eu tô contigo baby so no stress Esse teu abraço é que me arrefez Tensala, tensala Baby you, baby you, I love you and I feel so blessed Quando eu tô contigo baby so no stress Esse teu abraço é que me arrefez Tensala, tensala Ana, 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 Ana Meu corpo tá perdido você Ana, 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 Ana Meu corpo sou o que você? Ana, 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 Ana Meu corpo tá perdido você Ana, Ana, Ana Pedido você Ana, Ana, Ana Pedido você Muitos viram horas quando fico sem te ver, yeah És a mulher que eu quero ter como mulher, yeah Baby girl por ti eu faço acontecer Por ter virul que vieram nunca vou te perder Mano que tu no party Eu fico louco conhecer teu party São poucos produtos aqui na party La cuenta um bom petito é um bucari Vem, soma Baby you, baby you, I love you and I feel so blessed Quando eu tô contigo baby so no stress Esse teu abraço é que me arrefez Tensala, tensala Baby you, baby you, I love you and I feel so blessed Quando eu tô contigo baby so no stress Esse teu abraço é que me arrefez Tensala, Ana, 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 Ana Meu corpo tá perdido você Ana, 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 Ana Meu corpo sou o que você? Ana, 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 Ana Meu corpo tá perdido você Ana, 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 Ana Pedido você Sim, sim, sim